Olá, me chamo Michele Maioli Calbianco, sou formada engenheira de software pela Unicesumar. Meu professor orientador se chama Carlos Danilo Luz e o nome do meu trabalho é Um Estudo sobre o Impacto da Interconexão de Bancos de Dados e Outros Recursos de Software na Criminalística. Tudo isso começou vendo que o Brasil tem um índice de elucidação de homicídios em torno de 6%, um dos mais baixos do mundo. E com isso, pensei como um engenheiro de software pode ajudar a melhorar este índice e este é o meu trabalho. O objetivo geral desse trabalho é mostrar como a interconexão de bancos de dados e outros recursos de software afetam diretamente esse índice e estudar a viabilidade da aplicação dessas tecnologias aqui no Brasil. A coleta desses dados se deu num evento chamado Interforensics, que aconteceu em maio de 2019 no Brasil e reuniu diversos profissionais de muitos locais do mundo, todos da área criminal, onde eu só apliquei meu questionário naqueles que eram realmente da área computacional para que suas respostas fossem realmente relevantes para esse trabalho. Após a pesquisa de campo, foi possível definir quais são os pontos focais do trabalho e, através de uma extensa pesquisa bibliográfica em livros, manuais, sites institucionais, decidi quais essas tecnologias seriam interessantes para o Brasil. O mais interessante desse tapa do trabalho foi descobrir que, independente do país de origem, todos os profissionais entrevistados concordam que tais tecnologias e recursos de software afetam diretamente o índice de elucidação de crimes. O que reforça que precisamos dar mais atenção para a área de tecnologia de informação na parte de criminalística. Com a pesquisa de campo, foi possível definir dois pontos focais para o trabalho, são eles a interconexão de bancos de dados e também a prevenção de futuros crimes usando as tecnologias estudadas. Após isso, precisamos definir qual era a base sólida de dados para usar como modelo para o Brasil. Eu acabei decidindo por escolher o National Crime Information Center dos Estados Unidos, principalmente pelo índice de elucidação de crimes de 62,3%. Pode não parecer muito, mas comparativamente com o Brasil e seus 6%, e levando em consideração que outros países como o Reino Unido e seus 90% têm uma população muito pequena e um território muito pequeno, onde qualquer coisa é mais fácil de controlar, e a densidade demográfica dos Estados Unidos é mais parecida com a nossa, era a opção que parecia, para mim, a mais sensata. Obter um índice de elucidação de homicídios tão alto em um território tão extenso com o americano só se pôde graças a uma base sólida de dados, que nem a do NSIC. Lá, um oficial da lei, do seu veículo, consegue acessar diversos tipos de dados, e tudo em âmbito nacional. Ou seja, eles conseguem identificar desde crimes pequenos até crimes mais sérios, crimes violentos, e também conseguir identificar crimes seriais. Ao falar de uma base sólida de dados como o NSIC, é preciso falar sobre a segurança dessas informações, afinal, lidamos com muitos arquivos e dados sensíveis em sistemas como esses. No meu trabalho, eu explico com detalhes como eles fazem esse moratoramento para prevenir o acesso não autorizado, e também o compartilhamento não autorizado dessas informações. Então, essa parte é muito importante ao pensar em implementar qualquer coisa parecida no Brasil. E não tem como falar do National Crime Information Center e não falar de Big Data, afinal, são mais de 13 milhões de artigos ativos, que são acessados mais de 12 milhões de vezes por dia. Então, a gente precisa também ter um cuidado, não só com a base sólida de dados, mas ter certeza que eles estão bem organizados e interconectados. O que me leva a falar do 11 de setembro. Afinal, no meu trabalho, eu exponho que o 11 de setembro só aconteceu porque cada lugar tinha apenas um pedaço da informação e ninguém tinha o quebra-cabeça completo. Isso fez com que os americanos pensassem não mais só ter mesmo a base sólida de dados, mas também em interconectar todos eles. Eles têm diversas iniciativas e estratégias que eu explico, incluindo os Fusion Centers. Então, também precisamos pensar em uma estratégia para unir e interconectar as agências e as inteligências no Brasil. Na nossa sociedade moderna, onde praticamente tudo à nossa volta gera dados, é natural que a TI se torne cada vez mais importante também do ponto de vista forense. E é claro que existem inúmeros outros fatores que contribuem tanto para melhorar quanto para piorar o índice de elucidação de homicídios. Mas, do ponto de vista de engenharia de software, nesse trabalho eu apresento diversas soluções para que a gente possa melhorar esse índice do ponto de vista de engenharia de software. Claro, partindo daí, eu também mostro como fazer um monitoramento inteligente e também pensar em prevenir crimes futuros. Mas isso fica para depois de já ter essa base sólida de dados e interconectada. É isso. Muito obrigada aos agradecimentos. Queria agradecer primeiramente ao meu professor orientador Carlos Danilo Luz, aos meus familiares pelo apoio, aos meus amigos, aos meus colegas, aos profissionais que responderam. Muito obrigada. Obrigada.